Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Não é possível que isso esteja acontecendo em nossas paróquias. E o que é isso? É dar a leigos uma função que é somente do padre ou do diácono. Nós estamos recebendo vários depoimentos aqui pelos comentários. Tem gente que veio falar, meus irmãos, que o padre da sua paróquia deixa o seminarista, que não é nem diácono ordenado, nem nada, é um leigo que está estudando para ser sacerdote, é concluir as orações de consagração. Ou seja, naquele momento, a mesma coisa que tivesse um outro padre concelebrando, ele passa o microfone para o seminarista, para que o seminarista termine as orações do momento da consagração. Isso não pode. É apenas presbíteros ordenados que podem fazer. Nem o diácono, que também é ordenado, ele não pode. É função exclusiva do padre. O leigo não pode fazer patena aos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Não pode. Naquele momento que vai fazer por Cristo, com Cristo e em Cristo, aquela função é somente do padre ou diácono estender o cálice e a patena. Não pode o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão estender a patena. Não pode. Está errado. Distribuição de Comunhão. Teve um comentário aqui que um irmão disse que um coroinha de 10, 11 anos estava distribuindo a comunhão na sua paróquia. Onde já se viu, meus irmãos? Nós não podemos aceitar que a liturgia seja celebrada de qualquer forma. E esse mesmo irmão diz que, além de um coroinha de 10 anos, 11 anos, estar distribuindo a Eucaristia, diz que um coroinha mais velho fez a leitura do Evangelho e também a homilia. Meus irmãos, a homilia somente padre ou diácono, a proclamação do Evangelho somente padre ou diácono. É isso que o Código de Direito Canônico nº 767 diz e é isso que a Instrução Geral do Missal Romano diz. Ou seja, não pode o leigo fazer essa função. É simples. E também eu recebi um depoimento de um irmão que falou que na sua paróquia o padre chamou um pregador ou pregadora de fora para fazer homilia. Gente, essa é uma função somente do padre ou do diácono. O leigo não pode fazer. Por melhor que seja a sua forma de pregar, de anunciar, não pode. Nós temos que saber que na missa cada um tem a sua função, meus irmãos. E daí vocês vão falar, mas qual é a forma de proceder? A forma de proceder, nesses casos, é mostrar os documentos da igreja para o padre. Se o padre não aceitar essa correção fraterna, a questão aqui é mostrar para o bispo diocesano. Essa é a nossa função. Mas eu estou aqui também para denunciar os erros que acontecem. Se a pessoa quiser entrar em contato, mas óbvio, com fotos, do que está acontecendo, até vídeos. Porque daí nós precisamos embasar essa denúncia no que aconteceu. Não simplesmente falar. Os depoimentos aqui, eu cito eles. Mas você vai falar assim, mas esses depoimentos são verídicos? Meus irmãos, não sei. Porém, tratando hipoteticamente, na hipótese de um coroinha de 10 anos estar distribuindo uma Eucaristia na Santa Missa, é errado. Na hipótese de um coroinha estar fazendo, lendo o evangelho e pregando na homilia, é errado. Na hipótese de um seminarista estiver consagrando a Eucaristia, que é somente uma função de um presbítero ordenado, ou seja, de um padre ou um bispo. Não pode. Então nós estamos aqui para mostrar a verdade. Não pode. Se isso estiver acontecendo na sua paróquia, você tem que procurar o padre e mostrar que está errado, que o documento da igreja não deixa. Procurar o bispo, se isso não estiver ajudando ou resolvendo, nós podemos também gravar um vídeo aqui e mostrar no nosso canal. O que não pode, meus irmãos, o que não pode é isso continuar acontecendo nas paróquias. E o povo aceitar, meus irmãos, o povo aceitar, como se isso fosse normal, normal. Certa vez eu estava numa paróquia aqui de uma cidade vizinha, chamada Jandaia do Sul, e o padre me negou a Eucaristia porque eu me ajoelhei para receber. Ele pediu para eu levantar, era a Eucaristia nas duas espécies, meus irmãos. A instrução, quando é a Eucaristia nas duas espécies, em corpo e sangue, só existe uma forma de nós recebermos, que é na boca. Não pode pegar com a mão. Então todos os padres que dão a Eucaristia para pegar com forma de pinça, não é assim que a igreja ensina e orienta. Não é. Então nós precisamos saber com clareza qual que é a função. Na ocasião que eu estava falando aqui, eu levantei, comunguei, porém, nunca mais voltei em uma missa naquela paróquia. Entenderam? Porque na carta apostólica Sacramento Caritatis do Papa Bento XVI, se eu não estou enganado, é Sacramento Caritatis, ele vai falar que dentre as três formas existentes de comungar, que nós temos a liberdade de escolha. Então, aquele que se ajoelhar e quiser receber na boca um padre, ministro, diácono, ministro no caso, que é o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele não pode negar. E outra coisa que eu falo referente ao ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que é aqueles que não são ordenados, que estão com seu jalequinho ou com seu terninho branco lá para ajudar na missa, na distribuição da Santa Eucaristia. A função, só existe essa função na igreja para levar a Eucaristia aos enfermos, aos doentes, porque o padre não consegue atender, ou o diácono, dois, não conseguem atender todos os enfermos da paróquia que necessitam de comunhão. É por isso. Essa é a função. A função não é ajudar em missas, em distribuir. O que faz é abrir-se uma exceção diante de uma comunidade grande que não tem padre de ácono suficiente para, na celebração da missa, distribuir sem que alongue muito o tempo da celebração. É isso. Abre-se uma exceção nessas circunstâncias. Não quer dizer que essa é a função. Tem paróquias que os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão estão tomando lugares tanto do padre como do diácono na hora da comunhão. Isso está errado. Não é assim que a igreja ensina. E aqui pode vir falar aqueles que falam sobre o amor e sobre isso e aquilo que Jesus era uma pessoa que era o primeiro que quebrava as regras. Meus irmãos, em toda instituição que existe tem que ter regras. A missa não pode ser celebrada de qualquer forma. Então, se a missa precisa ser bem celebrada, as instruções estão nos livros que a igreja indica que tem que serem seguidos. Se você seguir, se você fizer com piedade, fará bem feito. O problema é que muitos estão querendo inventar algo que não existe. E daí é onde estão acontecendo os erros. Meus irmãos, meus irmãos, nós não podemos aceitar que deturpem a Santa Igreja e nós fiquemos calados sem nos manifestarmos a respeito disso. Então, nós precisamos avisar, denunciar, alertar o bispo, quem quer que seja, para que as coisas voltem ao curso natural, que é uma liturgia bem celebrada. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.